Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal que é puro artesanato, muitas técnicas bacanas se você ama artesanato, se você gosta de artesanato, você está no canal certo então ative o sininho pra você não perder nenhuma notificação combinado minha amiga? Muito bem Debbie, qual é a dica de hoje? Bora lá, vamos lá é uma linda xuxinha, não sei se você consegue ver aqui peraí, 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 aqui ó é uma xuxinha, tá vendo? Feita com o que Debbie? todo mundo ensina você a fazer com fita de gorgurão, com fita de cetim eu vou te ensinar com tecido, tá? nos vídeos anteriores aí, eu vou deixar aqui nos cards eu ensinei a você fazer fita de tecido, tá? a engomar, tudo direitinho, fez o maior sucesso esse vídeo vou deixar aqui nos cards e eu usei essas fitas pra fazer essa xuxinha aqui, ó de tecido, bem linda essa aqui é pra criança que tem pouco cabelo e essa aqui eu fiz bem grandona tá vendo? É um parzinho essa aqui também é um parzinho que essa aqui é pra quem tem o cabelão como o meu, tá vendo? e vai chamar bem atenção, tá vendo? não vai ficar sumidinho no cabelão não, ó então, também é de tecido, tá vendo? bem legal, bem bacana e eu tenho certeza que você vai gostar de aprender a fazer e vender, né, minha amiga? que é o mais importante bom, mas antes do passo a passo aqui no meu canal eu tenho bastante inscritas que está começando agora no artesanato que é iniciante que o meu canal foi feito pra isso pra me ensinar a vocês aí que está começando agora e eu faço com muito amor, com muito prazer e elas têm muita dificuldade em vender tá super perdidinha então eu resolvi trazer aqui pra vocês no canal um presente que é um mini curso com a Karine Otto onde ela ensina você a vender o seu artesanato não é bacana isso, minha amiga? é muito bacana porque hoje em dia tudo é muito mais difícil, né? então eu resolvi trazer esse presente pra você agora pra você receber você primeiro vai aprender assistir o passo a passo dessa xuxinha até o final do vídeo que aí você me ajuda e eu te ajudo e lá eu vou te explicar como receber esse mini curso combinado, amiga? então, bora ao passo a passo? vamos dar início a mais um passo a passo de hoje que é a nossa xuxinha feita com fitas de tecido, minha amiga isso mesmo olha que belezinha bom, pra iniciar é bem simples tá, ó essa xuxinha aqui eu fiz com fita menor mais estreitinha tá vendo? é pra criança que tem menos cabelo né? então eu fiz essa menorzinha bem fofinha, né amiga? bem fácil de fazer bom como eu havia dito, né? vamos precisar de tesoura linha e agulha a fita de tecido em si que eu vou ensinar já ensinei aqui no canal vou deixar o link aqui pra vocês, tá? mas é bem fácil você encontrar lá no meu canal ok? vamos... ó ela tem 5 centímetros essa fita, tá? a da xuxinha menor tem 2 centímetros tá? de largura então você pode fazer na verdade do tamanho que você quiser porque a fita é você quem vai fazer tá? vamos precisar de uma xuxinha de um círculo de feltro um pedaço de fita de cetim número 2 e alguma ou meia pérola ou chatom o que você tiver aí pra fazer o acabamento da xuxinha combinado? então separa isso os materiais ah! e a cola quente não vamos esquecer da nossa colinha bom vamos iniciar vamos pegar a nossa linha agulha tá? vamos iniciar fazendo um alinhavo bom na pontinha você vai precisar dobrar meio centímetro tá vendo? só um pedacinho pro acabamento e vamos começar o alinhavo tá? é aquele alinhavo simples tá? minha amiga que nós fazemos não tem segredo nenhum tá? então você vai fazer esse alinhavo até o final certo? no final você também vai fazer aquela dobradinha de meio centímetro feito isso você vai pegar a outra pontinha tá vendo? vai puxar e vai dar os nozinhos tá? bem firme pra isso não escapar feito isso você vai arrematar está pronta a sua xuxinha tá vendo? como não tem segredo como é fácil você fazer ó vão ficar as duas assim certo? muito bem agora pra você colocar a xuxinha nós vamos precisar de um círculo no feltro esse círculo ele tem média de 5 centímetros de diâmetro tá? então você pode pegar qualquer tampinha qualquer coisa que tenha 5 centímetros e faça o seu círculo vamos dobrar ao meio e fazer esses dois cortes que eu fiz tá vendo? pra gente poder passar a nossa fita então você pega a sua xuxinha na vertical na horizontal você vai passar cola e colar a sua xuxinha como eu estou fazendo no vídeo tá vendo? ó bem simples gente desculpa minha voz eu estou meia resfriada tá? então desconsidera aí bom vai pegar a sua fitinha de número 2 de cetim tá vendo? vai passar por dentro vai passar do outro lado ó pra segurar bem essa xuxinha tá? pra ela não escapar ó fica bem seguro mesmo feito isso passa cola em toda a volta do seu círculo e cola na sua fita de tecido olha simples né? bem facinho de fazer dá pra você fazer um monte amiga e sair vendendo aí pra você ganhar sua graninha no final do mês tá? e o mais legal que você pode fazer pra dar de brinde pras suas clientes que você é costureira e faz roupinhas e você pode fazer a xuxinha do mesmo tecido da roupinha não é legal? muito legal bom aí você vai fazer o acabamento com a sua meia bela com o seu chatom com florzinha aí você vai usar a sua criatividade tá amiga? aqui eu só apenas eu apenas dou uma sugestão e ficaram um parzinho assim olha que graça tá vendo? ó os dois tamanhos e você pode fazer do tamanho que você quiser ok? então amiga o que você achou desse passo a passo desse vídeo dessa técnica mereço um like né amiga mereço porque o que? o que isso significa pra você? bom você quer fazer uma xuxinha por exemplo do mesmo tecido de uma roupinha que você é costureira e quer fazer um brinde pra sua cliente uma xuxinha dessa você vai fazer com tecido amiga com o mesmo tecido que você fez o vestidinho açainha não é bacana essa técnica essa ideia eu achei bem interessante então vai lá aprende a fazer a fita vou deixar aqui nos cards como fazer a fita e você vai fazer muitas xuxinhas muitas 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 tá bom amiga? bom Debbie como é que eu faço pra receber esse mini curso aí pra me aprender a vender o meu artesanato é simples vou deixar o link aqui do meu whatsapp na descrição desse vídeo clica vai abrir a página só você deixar o seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora esse mini curso caso a Debbie aqui demore um pouquinho tenha um pouquinho de paciência porque assim que eu ver a sua mensagem no meu whatsapp eu te envio esse mini curso combinado minha linda? então espero que você tenha gostado deixa um like aqui pra mim beijo no seu coração e espero no próximo vídeo tchau tchau